Galera, se preparem, porque o vídeo de hoje está recheadíssimos de vazamentos e spoilers tanto de Jurassic World, Acampamento Jurássico, como de Jurassic World Dominion, meus amigos, e algumas informações extras que eu tenho certeza que você vai explodir. Fala aí, sobreventes, tudo tranquilo? Bom, pessoal, saiu aqui uma lista de informações que podem ser possíveis spoilers, vazamentos, tanto de Jurassic World, Acampamento Jurássico, como de Jurassic World Dominion, e algumas informações a mais, como listas de dinossauros, acontecimentos, roteiros. Cara, realmente está recheado de possíveis spoilers e vazamentos. Por isso, se você não gosta de spoilers, se você não gosta de vazamentos, ainda que eles sejam apenas uma lista de informações, eu convido você a gentilmente ir se retirar, com calma, em fila, vai um atrás do outro. Mas se vocês não ligam para possíveis spoilers e vazamentos, eu te convido a sentar, relaxar, pega uma água com açúcar, porque talvez você pode precisar, porque realmente esses possíveis spoilers, possíveis vazamentos realmente vão fazer as suas cabeças explodirem, meus amigos. É claro que eu quero convidar você que não é inscrito a se inscrever no canal, porque a qualquer momento eu sempre volto com esses vídeos, essas novidades que podem sair sobre Acampamento Jurássico e também sobre o Jurassic World Dominion. E bem, tudo que eu vou ler aqui foi vazado, foi passado pelo Max do grupo Jurassic Park 4.4, mais uma vez. Ele é um velho conhecido nosso, né? Ele fez aquele reimaginando Jurassic Park 3, que ficou realmente muito, muito top. E tudo que eu for ler aqui, meus amigos, são palavras do próprio Max, desses possíveis spoilers. Bom, vamos começar. Bem, já se passaram alguns meses desde a minha última sessão de spoilers. E agora eu posso dizer que é seguro eu trazer certas novidades que vão se confirmar daqui em diante. Infelizmente, não posso detalhar tudo para não comprometer mais nada. Então, tem coisas que com o tempo vão se confirmar e auto-explicar, e outras que vão ter que aguardar o filme. Eu dividi certos tópicos em antes do vazamento e pós-vazamento, para o que foi de certo modo afetado. Então, sem enrolação, segue as novidades com o bônus de Camp Cretaceous no fim. Algumas imagens vão até ter descrições também. Dominion teve que ter suas filmagens interrompidas no ano passado por causa da pandemia. Alguns designs dos animais e pequenos headcons foram alterados devido ao vazamento. A ordem de algumas cenas foram alteradas para manter o fator surpresa e outras não. Mas o mais afetado foi o design dos animais e, muito provavelmente, a aparição de certas espécies. Começando pelo Giganotossauro. Assim como qualquer dino novo, os artistas criaram várias versões até chegar no design final. Vamos concentrar em apenas duas, na qual eu achei mais interessante. Inicialmente, antes do vazamento, o Giga seria bem mais monstrengo. Teria cores escuras, variações de vermelho e marrom e que lembraria um pouco o do Dino Crisis 2. Porém, acurado e adaptado para o universo de Jurassic World. Este design foi descartado por ser incompatível para as filmagens, por ser escuro demais para as cenas. Ele foi remodelado e os tons mais claros agora predominam. Após o vazamento, agora ele é basicamente verde com amarelo. Possui uma couraça bem proeminente e espinhos que percorrem da cabeça até a ponta da cauda. Ainda lembra um pouco o do Warpath. Basicamente um tiranossauro maior, com focinho mais alongado, menos robusto e mais atlético. E ainda assim, musculoso. Havia até mesmo uma versão que tinha protopenas. Ele possui marcas de batalha e vai lembrar um pouco o bolo do Lost World. E apesar de ter um novo paleontólogo como consultor, o Giga e outros animais foram bastante inspirados nas artes de James Kearney. Agora falando sobre os Deinonicos da Ingen ou Biosyn, o falso Yuta Raptor, que também teve várias versões e suas cores baseadas em biomas. Mas eram apenas codinomes de produção. No filme, deveremos ter pelo menos três variações, sendo cada uma delas referência aos raptores dos filmes anteriores. Exceto pelo Raptor Squad. Os dois que vazaram fazem referência aos raptores Tigrado, de Lost World, e a fêmea do Jurassic Park 3. O outro, que ainda não foi mostrado, vai lembrar o macho do Jurassic Park 3, com leves alterações, como por exemplo o mais vermelho. Eles serão maiores do que a Blue, terão um aspecto mais maléfico e ameaçador, e o corpo mais enrugado, para dar uma perspectiva de mais forte. Serão o substituto dos atuais raptores. Muito provavelmente nos filmes futuros, eles também estarão. Então, não se espantem quando o filme afirmar a todo tempo que a Blue é a única viva da sua espécie, mesmo que isso mude no final do filme. Agora, sobre o Pyroraptor da Biosyn. Todo emplumado, muito bonito, lembrava uma fênix antes do vazamento. As suas cores são baseadas nas variações de vermelho e detalhes em azul. Ele é o menor dos vários raptores do filme, muito inteligente, e provavelmente será o novo queridinho dos fãs, desempenhando um papel bem semelhante ao da Blue, mas com suas particularidades. Porém, atualmente o seu design foi atualizado e o número de penas diminuído. Ainda é bonito, porém, eu prefiro o design inicial. Não sei se teve alteração de cores, porém, eu acredito que não, pois o seu codinome nos produtos de merchandising até o momento permanece o mesmo. Foi até realizado um estudo com diversas aves de rapina para usar de referência para a produção do seu design. Agora, sobre o Teresinossauro da Biosyn, aparentemente não possui penas, mas pelos, muito provável que seja protopenas. Para quem não sabe, as protopenas são aquelas penas que geralmente dão nos pintinhos, sabe? Que se lembram muito com pelos. Lembra mais um réptil do que um pássaro, e as garras são curvadas como de foices. Seu design é semelhante ao do jogo da Lúdia, porém, lembra mais um híbrido do que o próprio Teresinossauro. Ele não é tão bonzinho. Cores são predominantes o verde, o laranja e detalhes em azul e preto. Agora, sobre o Quetzalcoatlus da Biosyn, praticamente um pteranodonte do Jurassic Park 3 do tamanho de um dragão. Lembram do Peach Trailer? Sim, aquilo era basicamente um spoiler de domínio. O design foi atualizado, deixando com o mesmo aspecto dos pteranodontes de Jurassic Park 3, ou seja, bem ameaçador, bem intimidador. E vocês vão amá-los. São assustadores, majestosos e extremamente perigosos. Causam um estrago depois que são soltos e as asas lembram como de morcegos e os seus olhos de corvos, porém, azuis. Elegante, mas que causam estranheza. Mas é proposital para evitar comparações. Agora, sobre o Plesiosauro ou Elasmossauro. É muito parecido com a Hidra do filme do Hércules e a cabeça vai lembrar a cabeça da Anaconda do filme original. Teve duas variações até o momento. Uma que lembra a Orca e outra que é mais básica, que mescla tons de verde musgo e azul. O Dimetrodon também é outro que foi adicionado, aí depois ele foi removido. Adicionado novamente e quase removido de novo. Mas permaneceu e teve até o seu design atualizado após o vazamento. Inicialmente eram com cores mais escuras e misturadas. Lembraria até mesmo o Dilophosaurus de Jurassic Park. Mas atualmente é mais básico e tem pelo menos duas versões no filme. Uma verde e laranja e a outra vermelha e laranja. E não me perguntem o porquê. Talvez seja o macho e uma fêmea. Haverão também outros dinossauros, mas que serão apenas parte da paisagem, como já foram mencionados em outras publicações. E agora, pessoal, como diria minha avó, o caldo engrossa, porque nós temos informações sobre o roteiro. Mais uma vez, ressalto, isso é um possível spoiler. Não quer dizer que seja spoiler, mas é um possível spoiler. Bom, vamos lá. A Biosyn, ela terá duas bases, ou seja, dois laboratórios. Um de fachada e um verdadeiro. O de fachada, ele vai ser na neve, lembrando muito a base do Starkiller no Star Wars. E o verdadeiro, adivinha onde ele é? Pois é. Na ilha Sorna. O Jurassic World Dominion, ele vai parecer ser mais uma continuação direta de Jurassic Park do que de Fallen Kingdom. Daria facilmente pra ignorar eventos de Jurassic Park 3 e, é claro, o próprio Jurassic World. E por causa da boa recepção do prólogo de Fallen Kingdom e das cenas do Indoraptor perseguindo a Maze, teremos de volta o elemento de tensão e claustrofobia. Eles sabem que essa é uma essência de um filme Jurassic Park. E também de forma de prender o espectador sem o uso de híbridos. E é claro, né? Por falar em híbridos, saiba que não teremos híbridos, mas dinossauros modificados. Temos mais dinossauros além dos já revelados. Eles estão muito bem escondidos. Porém, apenas dois são relevantes antes do vazamento. Sendo um deles, possivelmente, outro raptor e um outro dinossauro modificado geneticamente, com características baseadas em personagens criados para o roteiro dos seios. Olha só, será que é o famoso Skava Raptor? Pra você que não sabe sobre quem é o Skava Raptor, eu já fiz um vídeo recentemente falando quem é o Skava Raptor. Há também a possibilidade de existir um Raptor Squad do mal, que não é composta por Deinonico. Coisa da Biosyn, elemento de roteiro para trazer a Blue de volta. O Doxon, assim como a própria forma no qual a Biosyn se comporta nesse filme, é baseado no jogo Jurassic Park Part 2, The Chaos Continues. Assim como várias outras coisas, este jogo já serviu de referência em Jurassic World. O uniforme dos soldados da OCE, por exemplo, muitas cenas da Biosyn simplesmente são reimaginação baseada nesse jogo. Inclusive, certas falas e diálogos. É explicado que Lockwood, por ter controle de uma parte da Engine e suas propriedades, como instalações, terrenos, etc., havia tomado o santuário pra si mesmo, depois de brigar com John Hammond, por causa da Maze. Por isso, nunca foi mencionado anteriormente. Mas o mesmo ficou inviabilizado após a sua morte e todas suas propriedades foram leiloadas. Agora elas pertencem a Biosyn e várias outras empresas que conseguiram comprá-las. A Maze é dada como desaparecida e Claire e Owen são suspeitos de matar o Benjamin Lockwood, soltar os animais no continente como ato terrorista e sequestrar a sua única herdeira. Ambos são alvo da polícia e de um grupo contrário ao DPG, que espalha os podres do Jurassic World, culpando-os quase sempre. Mas é claro que a Maze não foi sequestrada pela Claire e pelo Owen. Ela foi, na verdade, sequestrada por ser a primeira clone humana perfeita no mundo criada pelo Henry Wu. O objetivo da Biosyn é pegar a Maze pra fazer engenharia reversa e desenvolver sua própria técnica. A Biosyn terá super dinossauros muito mais inteligentes e sociáveis com os humanos, capaz até de imitar e compreender emoções humanas. Cara, olha só que bizarro isso, pessoal. Mas não terão DNA humanos, apesar que foram criados para substituírem os dinossauros selvagens da Índia. Então relaxa, não vai ter raptor usando metralhadora, viu? A cena com os pescadores são confronto com o Plesiosauro. Ao contrário do que se imaginava nos rumores, acreditava-se que seria confronto contra o Mosasauro. O Dr. Alan Grant será quem vai decifrar o enigma dos raptores sendo capazes de compreender os humanos. E aqui, meus amigos, nós teremos alguns plot twists, alguns envolvimentos da Biosyn. Como, por exemplo, a Biosyn sempre esteve à frente de tudo. Eles sempre tinham controle do Jurassic World e provocaram sua queda propositalmente com a ajuda do Vic Hoskins e do Dr. Henry Wu. A Indominus Rex, assim como várias outras pesquisas, foram feitas a mando do Doxon e da Biosyn, já que o objetivo era levar os dados ao mercado negro. Porém, outra empresa atrapalhou indiretamente os seus planos. Adivinha quem é? Pois é, se você tá falando da Manta Corp, de acampamento jurássico, você pode estar certo, meus amigos. Wu nunca foi o vilão, e sim agia por conta própria em nome de sua ciência e do que ele acreditava. Ele trabalhava para a Biosyn antes mesmo de ser contratado para o Jurassic World, porém, não conseguia recriar os animais devido à limitação da tecnologia da Biosyn. Foi então que Simon Masrani o convenceu a retornar e melhorar a sua pesquisa usando toda a tecnologia no qual o dinheiro pudesse comprar. O Dr. Henry Wu só voltou a trabalhar com Hoskins e Doxon após o Simon Masrani começar a desconfiar de suas pesquisas. Isso é até sugerido no site da Masrani e no Jurassic World nos arquivos secretos. E limitar a liberdade criativa do Dr. Henry Wu. É claro que o Dr. Henry Wu não aceitava criar apenas dinossauros para atrações, pois sabia que podia ir além, ir por exemplo à clonagem humana. Porém, o Masrani discordava. Teremos uma cena de flashback no período do Jurassic Park, que não é mostrado à data. Mas que veremos como a Biosyn conseguiu acesso à tecnologia da Indien, desde sempre por meio de espiões. Veremos também a lata de barba-sol do Dennis Nedry sendo encontrada e entregue às pessoas desconhecidas, que em seguida é nos revelado serem agentes da Biosyn. John Hammond sabia das ações da Biosyn e em The Lost Road, John Hammond mentiu sobre querer preservar os animais. Ele só queria garantir que a sua tecnologia não caísse nas mãos da rival, enquanto estivesse fora do comando da Indien. É claro que o Ludlow se aproveitou disso para tirar ele do cargo de chefe da Indien e assumir o mesmo, acusando ele de traição. A Biosyn subornava o Viking Hoskins para acobertar o contrabando de dinossauros nas ilhas para o mercado negro. Eles mesmos compravam os animais e assim como vários equipamentos, pesquisas e tecnologias de clonagem da Indien. A Biosyn também conseguiu assumir o controle total das pesquisas após a queda do Jurassic World. Eles tomaram para si a responsabilidade de manter os animais refugiados das ilhas fora das áreas urbanas, se passando por uma organização que queria ajudar e proteger os animais. É claro que os dinossauros capturados pela Biosyn são estudados e depois de terem suas amostras coletadas, eram descartados para o mercado secreto financiado por ela mesma, podendo assim desenvolver suas pesquisas secretas fora do conhecimento público, mas ainda assim com falhas até o retorno do Dr. Henry Wu. É revelado que havia também uma reserva que se chamaria Santuário Jurássico e este fazia parte do arquipélago da La Cinco Muertes. E agora é nada mais nada menos que a própria ilha Sorna após a pressão dos fãs. John Hammond também descobriria o envolvimento da Biosyn e de Doxon na Indien ou Masrani, mas ele morre antes de revelar a Simon Masrani quem de fato era Doxon e as suas reais intenções. Lewis Doxon ainda aproveitou-se da morte do John Hammond para comprar ações dentro da Indien antes da chegada de Simon Masrani. Por isso, atualmente eles controlam o acesso às ilhas e aos animais, já que a Indien não estava mais em seu caminho. Inclusive, vários incidentes envolvendo dinossauros fora das ilhas foram provocados pela Biosyn propositalmente para manchar a reputação da Indien novamente e fazer com que sua parte dentro do conselho aumentasse. Por isso, o Simon Masrani concordou em criar um dinossauro totalmente novo, um híbrido geneticamente modificado, para recuperar a sua popularidade. Descobrimos também que através de outra perspectiva, como realmente foi a criação do parque e todas as maldades corporativas que envolveram a criação de Indominus Rex, Indoraptor, Raptor Squad e outras coisas suspeitas em Jurassic World, afirmando assim a fala do Ed em Camp Cretaceous. E por falar em Camp Cretaceous, era o Doxon quem liberava o acesso às ilhas durante a quarentena para os caçadores, pessoas ricas que quisessem se aventurar e pegar o que restou do parque. Entre seus objetivos estavam várias coisas absurdas, como reserva de caça esportiva, domesticação, divisão militar, vários propósitos totalmente contrários por Masrani enquanto estava vivo. Então, Hap, Tiff e Mitch provavelmente tiveram que passar pelo Doxon antes mesmo de invadirem a Ilha Nublar. Todas as espécies de dinossauro da Biosyn serão versões alternativas da Indien, roubadas e modificadas geneticamente pelo Dr. Henry Wu para parecerem autênticas. Como se fosse a Biosyn criando novas espécies, sabe? Quando na verdade são apenas dinossauros modificados da própria Indien, criados de outra forma com uma tecnologia inferior, mesmo que não pareça. É visto também que os Deinonikos são na verdade os antigos raptores da Ilha Sorna evoluídos artificialmente em laboratórios, o que justifica a semelhança do design com os filmes anteriores. Os que nós vimos nos filmes anteriores, em Jurassic Park 2 e 3, evoluíram naturalmente na selva. Já os novos Deinonikos não. Eles foram modificados em laboratórios para se parecerem uma nova espécie de dinossauro muito mais evoluída e acurada, quando na verdade são maiores, mais violentos e difíceis de serem controlados devido à tecnologia limitada da Biosyn. E é claro, a Biosyn não tem controle de reprodução e possui animais machos e fêmeas. Por conta disso, os dinossauros estão se espalhando rapidamente ao redor do mundo, já que são adquiridos ilegalmente e sem qualquer controle ou fiscalização. A Blue não vai aparecer durante a maior parte do filme porque já foi capturada pela Biosyn. Ela é mantida presa em cativeiro na Ilha Sorna, já que ela é a última de sua espécie e está grávida. O Doxon vai ser morto pelos próprios Deinonikos. E o Raptor Squad do Mal, que será liderado pela Blue. Uau. Cara, fala sério, mano. Isso realmente... Ah, mano. Meu Deus. Sério. Não sei o que dizer. O U será ferido para salvar a Maze enquanto ela for ameaçada pelos super dinossauros secretos. Cara, é sério. O Dr. Henry U vai dar uma de herói no final, mano. Os animais vivos que foram usados como base para a criação de dinossauros da Biosyn foram exterminados secretamente para não ter provas e vestígios de que eram versões plagiadas da Engine. Isso vai justificar vários sumiços, como por exemplo o do espinossauro e o do dilofossauro. Cara, isso também é simplesmente terrível. A Biosyn, mesmo tendo acesso às ilhas enquanto o parque era funcional, não tinha acesso às pesquisas e animais diretamente. Por isso era necessário soltar os dinossauros fora das ilhas para obterem amostras genéticas através do Vicky Hoskin. Esse filme também será uma nova era no sentido de que os novos dinossauros apresentados serão os principais antagonistas daqui para frente nos próximos filmes. A tendência é que os dinossauros da Engine sejam esquecidos conforme o passar dos anos e as novas versões pseudo-acuradas se tornem as estrelas. Ai, 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 nisso já me lembra quem. É, se você pensou na Hex, é, eu também pensei nela. O trio original de Jurassic Park só retornou porque esse filme precisa estabelecer um novo padrão no mercado. Para não correr o risco de não atingir uma bilheteria de sucesso ou não conseguir cobrir o orçamento, eles adaptaram o roteiro para ter várias aparições dos personagens clássicos e dos atuais para ganhar o público na nostalgia e inovação, assim como foi feito em Jurassic World em 2015. O design de alguns dinossauros já estão circulando por aí, mas quem os possui estão segurando propositalmente para evitar novas mudanças de roteiro. E é por isso que essas artes que vocês estão vendo passando foram criadas pelo Max. O E-750 Scorpius Rex também já teve o seu design na mãos de alguns. Ele será totalmente diferente do que estamos acostumados. E sei que esse visual é muito mais monstro do que dinossauro, como foi em Dominus e Windoraptor, por exemplo. Esse design foi vazado nessa semana e, meus amigos, vocês podem se preparar. Ele é a criação do Dr. Henry Wu a pedido da Manta Corp e é inspirado no slasher do seriado Terra Nova, assim como outros vários elementos que vão estar presentes na série. Cara, olha só isso que sensacional. Para quem assistiu Terra Nova vai se lembrar do slasher, que era um dinossauro totalmente diferente. Muitos falavam que era atrodonte e tudo mais. Então é muito interessante saber que nós teremos uma referência da série Terra Nova em Camp Cretaceous, principalmente num dinossauro criado. Teremos cinco temporadas de Jurassic World Acampamento Jurássico. A terceira será agora, no final do primeiro semestre. A quarta temporada será próxima ao final do ano, abrindo inclusive o marketing para Jurassic World Dominion. E, é claro, teremos a última temporada no início de 2022, após o primeiro trailer de Jurassic World Dominion. E como um bônus para vocês, saibam que Jurassic World Evolution 2 será revelado ainda este ano em algum evento da Microsoft, para as novas plataformas e com lançamento próximo ao filme, fazendo teaser e animais que serão vistos em Jurassic World Dominion. Cara, isso sim é que é um monte de informação, meus amigos. Cara, eu realmente estou sem falar. Eu quero que vocês analisem com calma. Eu vou dar um tempinho para vocês digerirem cada uma dessas informações, porque realmente isso tudo é fantástico. Eu sei que o vídeo foi extenso, mas não havia como lançar esse vídeo sem mostrar tudo, cara. Eu precisei mostrar tudo para vocês. Mas é isso, meus amigos. O que vocês acharam, não se esqueçam de deixar o like. Não se esqueçam de compartilhar. E, é claro, se inscrever no canal. Se você não é inscrito, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais um vídeo de Jurassic World Dominion. Jurassic World Acampamento, Jurassic World. E que a força esteja com você sempre. E aí